Fala galera, beleza? Eu sou Jefferson Fontana, músico-percucionista, endorser da tacto-percussão. Bom, estou passando para dar um breve recado, que é, se encerram hoje, à meia-noite, o curso Pandeiro Fácil. Se você quer aprender a tocar pandeiro de forma simples, fácil e rápido, com 34 grooves, vindo do zero mesmo, te ensinando a como segurar no pandeiro, a como tocar, a como tocar samba, partido alto, frevo, maracatu, entre muitos outros ritmos no pandeiro. Primeiro link na descrição e confira. O curso está apenas por R$ 97,00, com bônus de um curso de partitura. É, eu vou te ensinar a ler partitura rítmica, na verdade. Então você vai aprender técnica de baquetas, a ler partitura, a ler 6x8, compasso 2x2, compasso simples, vai entender o que é retornelo, S, todas essas coisas. É muito legal o curso, tem bastante coisa e por apenas R$ 97,00. Primeiro link na descrição e confira. Então, saca só o que você vai conseguir fazer com o término do curso. Bora lá. Deu raposa na cabeça, deu bicho no pé do samba, deu federa na muamba, deu surfista na central, deu empolho no canal e no jornal, deu a notícia que no cofre da polícia muita prova se escondeu. Estranho, bizarro, tudo isso aconteceu, acredite ou não, inesperado. Normal só tem você e eu, normal só tem você e eu. Metaleiro no maraca, japonês, apoteose.